Equipa Saúde Pilar Ritos gestão caso do Serviço Saúde Municipal de Manatuto evacuando pacientes em Lima para o isolamento, também confirmado positivo COVID-19. Quinta-feira, aquela semana, Equipa Saúde Pilar Ritos gestão caso do Serviço Saúde Municipal de Manatuto evacuando pacientes em Lima para o isolamento, também confirmado positivo COVID-19. Equipa Saúde Municipal de Manatuto Caso COVID-19 em Lima, em Sekues feminina, em idade masculina, o paciente será em maioria sintomático, o paciente está em atletas, em todo o resultado de Manatuto de Vila, em centro de saúde La Cló, em centro de saúde Saibada. O paciente será em idade 24 e em idade 60 anos para o isolamento. Caso acumulativo COVID-19 no município de Manatuto, já que o início do Fulano Abril Torres não resiste a uma paciente que é uma doença em Ruanulú, não se recupera enquanto paciente que é em San Loura Sejado, submete-se a tratamento médico e a sala de isolamento polo na Hotel Surprise. O município de Manatuto, França Costa Simenez, na RTTD.